Olá pessoas extraordinárias, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Airoso e seja bem-vindo a mais um vídeo. É isso aí, gente. Hoje, depois de muito tempo, depois de umas duas semanas em casa, já sem treinar, nós voltamos aqui pro vôlei sentado e hoje eu vou mostrar um pouco do nosso treino, um pouco como é que eu tô me comportando nesse treino, porque hoje eu devo estar morrendo, né? Mas vamos mostrar um pouquinho como é que vai ser o treino. A rapaziada tá aqui, o Paulo já chegou. E aí, Paulo, oi pra galera. A Marcina tá lá, ó. Já deitada, se alongando. E bora, né? Falta o pessoal ainda pra chegar. Então, assim que a gente começar a se alongar, começar o treino, eu mostro umas treino pra vocês, beleza? Então bora pro treino. Uh, foi! A Marcina tá lá, ó. A Marcina tá lá, ó. Aplausos Obrigado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Vamos lá. 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 Vamos lá.